Não, está aqui, brevemente, Rodrigo Programit. Não, como assim brevemente? Está ali a dizer brevemente, Rodrigo Programit? Espera aí, deixa-me ver, que eu preciso ver isso. Desculpa, é que eu não sei muito bem, me sei muito, mas... Não, não, eu vou ver. Ah, bom, obrigado, obrigado. Eu vou formar a mistura da minha rocket enquanto isso. Da tua rocket, com medo? Eu tenho uma rocket perma e uma blizzard perma. E a rocket está com um de mais T. Eu tenho uma rocket perma e uma blizzard perma. E a rocket está com um de mais T. Nós estamos a gravar agora, dá para ver a nossa voz agora. Vai ver lá. É eu. Tu estás a ver a live? Eu fiz na live passada, comprei na live passada. Mano, de quem são estas vozes aqui a dizer? Já tem rocket, não sei o que mais. É a minha. Só que a live fica, quando tu faz uma live, a live fica sempre um bocado atrasada. Então, quando é que isto passa? 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 Isto está a passar agora. Só que isto está sempre um bocado, pelo menos 10 segundos ou 5 segundos atrasado. Está ok. Está ok. Ok, está entendido. Entendido. É, eu estou a gostar muito de fazer lives. Eu já fiz duas lives e agora esta é a minha terceira. Estás na Skypeia? Então, mal estamos aqui em Bloxfruits. Eu estou a formar a metida Rocketperma. Mas o meu amigão aqui, Rodrigo, está. E o Rodrigo está com uma amiga aqui. Uma amiga aqui, Rodrigo. Agora, inscreve-te agora. Se ainda não estás inscrito, inscreve-te. E também, estou a formar, estou aqui a... Aqui a arte de um amigo, não é? Onde é que tu estás a formar, Afonso? Ah, estou a formar no... Na cidade afonso. Na ilha do Buggyval. Na ilha do Buggyval? Ah, do Buggy. Ah, a vila pirata. Eu estou aí, pai. Por favor, eu pensava que eu aqui tinha tempo? Não, mas é um dia em que eu estava a desligar automaticamente. E hoje, mal-te-vamos, já que o meu amigo Rodrigo, hoje, chegar ao 2º de C. Eu não tenho dinheiro, não, para comprar fruto. Oi, já que ele é fruti do Rocket. Está a dizer... Já que é Lini da Rocket. Já que é Lini da Rocket. Olha, eu posso ver o Jado. Bro, mano, que coisa esquisita. Já que é Lini da Rocket. Oi? Ai, eu tenho o meu barco, mano. Mano, sou que chato maluco. Vou pegar algum dinheiro, a ver se eu consigo. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. O do Buggyval. Estou aqui. Estou aqui, estou aqui a formar mais toda a minha Rocket Pair. O Johnny adisse um note na tripulação. Sim. Sabes que essa era a minha antiga tripulação. Fui a que dei a ideia do nome e do símbolo. E aí, já tem 3 milhões. F***. Eu agora só estou com a tripulação do meu pai. Que eu criei. Aqui estão a ver a live. Tipo, eles sabem. Não, ninguém está a ver a live. Só eu e tu é que estamos a ver. Ah, mano, pera. One, na... Perma e no deserto. Ah, mano, pera. Ah, one. Ninguém fica a ver. Rodrigo, cola aqui no posto para tu vires. Que eu vou aqui de barco para escape. Ok, estou a ir. Eu vou da light, vou da light. É para a Skype PS. Ah, eu já posso ir simplesmente com o meu casinhas supremos. E já fui para a casinhas supremos. E agora só tenho que ir para a Skype PS 2. Que trapumas. Ah, tenho uma ideia de como ganhar dinheiro fácil. Sabes aquela pirâmide que tem? Nossa. Lembra-se? Ah, o segredinho. Eu adoro. O Vicente sempre me rouba o dinheiro. Ninguém fica a jogar nada. Ninguém fica a jogar nada. Também porque eu sou iniciante no YouTube. Eu comecei há pouco tempo. Há pouco tempo não, mas há algum tempo. Para aí um ano, nós fazemos... Júri, eu acredito que tu, quando fores maior, vais ter um canal muito bom. E muita gente vai começar a assistir. Júri. Já, eu sei. Porque depois vai ter programas. E vai dar para fazer vídeos melhores. Porque nessa altura já vou saber mais de programas. Então, programas. Eu vou só apanhar os balzinhos. Escondidos na aldeia da folha. Aldeia da folha. Da folha. Aldeia. Oh mano, eu estou com 51 de status. Eu meto a onde? Meto-se o oco de fiesa ou o oco de fruta. Hum, eu acho que devemos colocar em defesa ou o oco de fruta. Eu vou partir em... Vou meter 25 que é para repartir. 25. E agora aqui. E agora vou meter só um em soco. E agora estou com 830 de blocos a fruta. Bro. É o meu maior. Amor, porque este cajo não tinha este capacete e esta barba? Oh, e a barba dele parece massa chinesa. Oh Rodrigo, eu queria te me chamar mais vezes para fazer a live contigo. Sim. Espera aí, eu vou ver se eu vou... Como ninguém está a ver a live eu vou fazer...